Oi, hoje eu vim falar de um assunto bem diferente do que eu costumo falar, que é moda e lifestyle. Vim falar um pouco de saúde. Eu tô aqui com o meu médico, que é o doutor Fernando Brey, que é o meu gastro e o meu proctologista. E ele vai contar um pouquinho de uma cirurgia que eu acabei de fazer e que eu tô super feliz. Eu pensava compartilhar esse momento com vocês, até pra tirar esses tabus, né? Com certeza. As doenças do ânus e do reto têm um estigma muito grande em relação a pudor, constrangimento. E que, infelizmente, acabam obscurecendo, até atrasando um diagnóstico que precisa ser tratado. Então, de certa forma, o diagnóstico precoce é interessante e é preciso conversar isso com um especialista de fato. No caso, a hemorroida. A hemorroida é uma doença muito mais prevalente, ou seja, muito mais comum do que a gente imagina. E, inclusive, a gente estima que metade da população já teve ou vai ter problema de hemorroides em algum momento da vida. Então, é muita gente. Só que nós não falamos sobre isso. Pelo constrangimento, pela vergonha mesmo. E, na verdade, é uma doença que precisa ser tratada. E quanto mais rapidamente você procura um médico e faça o tratamento e siga as recomendações, você evita a evolução da doença. E, muitas vezes, você evita de operar, que é a intenção justamente do nosso tratamento. Mas, quando acaba demorando, acaba precisando operar. Não, e eu, gente, eu estou há oito anos enrolando. Eu sempre tenho uma viagem, sempre tenho alguma coisa. Então, o nível foi aumentando tanto que chegou agora, nessa última viagem que eu fiz de férias agora na Grécia, que metade das minhas férias estragou por causa do incômodo com a hemorroida. E aí, a gente fez a cirurgia tem três dias. Eu nem estou acreditando. Eu estou, assim, super feliz. Todo mundo me deixava, eu acho que também tinha um pouco do medo da dor. Eu sou um paciente que não lido muito bem com dor. E todo mundo falava, nossa, esse pós horroroso, você vai sentir muita dor, se prepare. Então, eu acho que também as pessoas já vêm jogar uma carga negativa na gente, para a gente falar, ah, eu vou fazer mais para frente, ah, eu vou fazer mais para frente. Se eu soubesse que seria tão simples a cirurgia e não tive uma dor, eu já teria feito há muito mais tempo, teria me livrado disso, ó. É, mas você tem o seu mérito também, porque, na verdade, esse estigma de excesso de dor, uma coisa insuportável no pós-operatório, ela está muito relacionada também ao paciente não seguir as recomendações. Tem muitos cuidados, recomendações e medicamentos que aliviam muito o sofrimento nesse período, que são os primeiros dias mesmo. Os primeiros cinco a sete dias é o período mais crítico, você vê, você está se sentindo bem, mas também está fazendo tudo direitinho. Tudo direitinho. Exatamente. E também tem a questão da tecnologia, então a cirurgia não é mais como era antigamente. Ah, isso é super importante falar. E tem vários recursos hoje na proctologia mesmo, eu vou ler muita coisa. Então, nós temos hoje técnicas que são menos invasivas, menos dolorosas, de certa forma aceleram o pós-operatório no sentido da recuperação. Então, isso é muito importante também lembrar, né? Lógico que... E lógico que ter um excelente médico que me deixou muito tranquilo em todas as fases do processo. Eu estou falando, muito obrigado. Porque foi assim, eu estava muito tenso, eu estava muito preocupado, meus melhores amigos, todo mundo também estava super preocupado e graças a Deus deu tudo certo. Que bom. Mas todo mundo fica, viu? Todo mundo quer fazer cirurgia, mas quando precisa realmente a gente tem que usar todos os recursos que nós podemos e depois a cirurgia tem até o pré. Você seguiu as recomendações do pré e do pós de uma forma muito adequada. Então, o resultado não podia ser outro mesmo. De certa forma, o que a gente pede para os pacientes é realmente que busquem informação. Infelizmente, nós temos informações muito desencontradas, muitas vezes na internet ou em outras vias de acesso na mídia. Então, busque profissionais de confiança que sejam indicados mesmo para você tirar suas dúvidas e prevenir uma possível cirurgia. Hoje tem muitos recursos, muitas orientações que podem prevenir de precisar fazer isso. E eu acho que é isso. É isso. Obrigado, imagina.